Pessoal, então vamos lá. Eu tenho alguns produtinhos da Soutilis que eu vou estar utilizando, tá? Pra gente poder estar fazendo essa regeneração da fibra. Porque logo de cara, a melhora é muito significativa. Mas lembrando que esse é o primeiro estágio. Logo depois que nós fizermos tudo isso, vai ter que entrar com tratamento periódico pra esse cabelo poder estar regenerando. Lembrando que vai depender muito de como está esse cabelo, né? O grau aí que está esse cabelo. Então nas minhas mãos eu tenho uma mecha. Eu deixei ela ficar bastante tempo no pó de escolorante pra deixar ela bem fragilizada mesmo, tá, pessoal? Então, sabendo, sem muito esforço, ó, eu puxo a mecha e ela já vem. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte da força que eu estou fazendo nas minhas mãos que é bem, ó, quase nada e tá vindo o cabelo na minha mão. É um caso que realmente assusta a gente no dia a dia se alguém se deparar com uma situação dessa, não é verdade? Então vamos lá, pessoal. Eu vou pegar o produto chamado Quera Plus, que é uma queratina inteligente que vai estar ajudando, pessoal, nesse processo de ter a firmeza do cabelo. O cabelo está elástico, ele está mole, né, bem molenga. Então o Quera Plus, essa queratina inteligente, ele vai estar fazendo o cabelo ganhar firmeza. Isso é muito importante nesse primeiro estágio, tá? Lembrando que o Quera Plus não é uma queratina pura líquida. Ele é um composto, tá? Tanto de queratina quanto outros nutrientes que vai ajudar com que o cabelo comece a ganhar firmeza. Isso possibilitando você a fazer, é, continuar o tratamento. E por que isso é tão importante, essa firmeza? Pessoal, dependendo do caso que chegue no salão ou aconteça no salão, você até mesmo com água, com a mão, você pode romper o cabelo. Já com esse produto, você já vai conseguir ganhar firmeza. Mas olha como é que eu já puxo ele, ó, ele já fica mais firme. Então ele é bem instantâneo. Obviamente o ideal é deixar mais tempo. Ó, tá vendo? Ó, até pra puxar, ele já fica mais firme. Primeiro passo aqui é deixar o cabelo firme. E deixa agir o produto, né, o Quera Plus durante uns 15 minutinhos no cabelo antes de aplicar essa próxima mistura que nós vamos fazer. É uma mistura bem power, bem bomba mesmo, que vai ajudar na regeneração capilar. Em uma cumbuca, pessoal, eu coloquei 20 borrifadas, ok, dentro da cumbuca, do próprio Quera Plus, aquele que você já aplicou no cabelo, tá? Então nós vamos voltar a utilizar ele numa cumbuca. O segundo passo é utilizar o óleo de monóio. Tô utilizando a Soutilis. Porque o óleo de monóio, pessoal, ele é altamente nutritivo. O cabelo precisa de nutrição que vem da base dos óleos pra gente conseguir estar fazendo uma regeneração mais completa. Então você vai colocar aí numa cumbuca, pessoal, e mede duas borrifadinhas, tá? Dez gotas, não precisa de muito e é o suficiente. Nossa, eu já coloquei na cumbuca e misturei juntamente com o Quera Plus. No segundo passo, nós vamos aplicar essa mistura, né, com o Quera Plus e o óleo de monóio. Nós vamos aplicar na mecha. Lembra que o cabelo tava na pausa juntamente com o Quera Plus? Nós vamos agora voltar ao Quera Plus, só que agora com o óleo de monóio. Então nós vamos agora reafirmar, né, essa fibra, só que juntamente com nutrição. Então, olha, gente, é uma mistura muito simples mesmo, tá? É, eu fiz um pouquinho na cumbuca, mas você pode fazer e dobrar ou triplicar a quantidade que foi feito pra você poder regenerar o cabelo. Novo, eu vejo, tô fazendo aí em uma mechinha, tá? E no cabelo vai precisar de mais quantidade. Perceba que a fibra tá bem forte, pessoal. Somente com esses produtos a fibra já tá bem mais firme. Isso é ótimo, porque isso nos faz agora receber esse último produto, que é o Perfect Net, que é uma máscara de anti-emborrachamento de 5 minutos da sua utiliza. Por que que eu fiz tudo isso antes de usar ela? Porque ela é uma máscara, ela é um creme. Então, se o cabelo tiver em condições que ele está muito, mas muito fragilizado, não é legal entrar com o creme direto, tá? Você precisa primeiro reafirmar essa fibra. Foi o que nós fizemos anteriormente. E o legal dessa máscara, pessoal, é que ele tem efeito teia, tá vendo? Eu tô batendo as mãos aí, mostrando esse efeito. O que ele vai fazer no cabelo? Pessoal, ele vai fazer uma película. Isso mesmo. Lembra que a gente aplicou os produtos, né? Como o caso do Quera Plus, o óleo de monóio. Já com a máscara Perfect Net, ele vai estar fazendo uma película no cabelo, onde vai segurar esses nutrientes. Então, ele é perfeito aí pra esses casos, onde nós precisamos entrar com um tratamento muito mais profundo, e automaticamente ele vai segurar, porque quando um cabelo está assim, elástico, pessoal, ele acaba ficando poroso. Então, ele acaba soltando aí todos os nutrientes que nós colocamos anteriormente. Então, após 15 minutos, enxaguei a mecha, tá? Tirei todo o produto e olha como é que ela tá firme. Como a ideia aqui é mostrar como tá regenerado esse cabelo na primeira sessão, eu tô fazendo bastante força, pessoal, pra romper mesmo a mecha. O cabelo está molhado, está enxaguado, mas, ó, tô puxando com força, tá vendo? Observem bem, ó. Olha a força que eu estou fazendo pra poder romper essa fibra. Olha como é que ela tá firme, né? Olha a diferença que estava no antes para depois. Que top que ficou, né, pessoal? Essa é a primeira sessão. Lembrando que isso é o início, né? O ideal é vocês fazerem outras sessões, afinal de contas é um cabelo que está relaxo. Não existe milagre, é apenas aí tratamento. E para finalizar, vamos utilizar o BB Cream da Sotilis, que ele é um protetor térmico, porém, pessoal, ele vai hidratar o cabelo, ele vai proteger, pra que todo esse nutriente que foi depositado na fibra, ele não se perca com a fonte de calor, que no caso é um secador. Não use prancha, algo do tipo, porque a prancha vai tirar toda essa parte que nós colocamos dentro. Afinal de contas, o cabelo está em tratamento, ele precisa agora de cuidados especiais também em casa. Topzera, né, pessoal? Sotilis arrasando, como sempre. Gostou do vídeo? Então já se inscreva no canal, ative o sininho, coloque nos comentários que você achou desse vídeo, coloca também que vai ajudar muito. E pessoal, também me siga no meu Instagram, arroba Anderson Saudado Oficial, e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Ah, gente, lembrando, se você quiser adquirir os produtos que você utiliza, dá aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o site da Oficial, onde vocês poderiam entrar em contato. Lembrando que os produtos que você utiliza são vendidos por distribuidores do Brasil e também no site. Se na sua cidade não tiver distribuidor, no próprio site você já vai saber se tem ou não tem. E aí, se tiver, já pega o telefone dele para você ter contato ou não comprar do site, tá bom? Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.